Conhecimento para bem viver com o Thiago Namastê Então, eu já falei um pouco sobre essa questão de relacionamento com os pais Num workshop que eu fiz foi mente, sexualidade, espiritualidade Eu não falei tanto sobre essa relação com os pais Eu falei mais da relação de namoros, etc e tal Basicamente, sintetizando, a gente entende na cultura védica Que existem três níveis diferentes de consciência bastante importantes Não são só esses três, mas vamos conversar assim O nível que a gente chama de consciente, que é o que a gente super adora na nossa cultura De racionalizar essas coisas e tal Que é um processo cerebral mais superficial, mais superior No sentido de que, provavelmente, só os humanos, os mamíferos mais superiores Conseguem fazer esse tipo de loucuração Mas ele não é o mais importante No sentido de governar as nossas ações, de governar a nossa mente A mente subconsciente, a mente inconsciente, que são outros degraus Só esquematicamente você pode imaginar o iceberg Um décimo para fora sendo consciente Dois décimos, três décimos sendo subconsciente Que é onde alguma luz ainda consegue chegar E o resto todo é inconsciente O que é essa luz? É a nossa capacidade de observação Certo? Você pode virar assim e falar Nossa, eu estou pensando sobre isso agora Certo? Isso está no teu processo consciente Um monte de coisa você está sentindo e você não está percebendo exatamente aquilo O teu foco de atenção não está ali Mas se você parar, você consegue Nossa, nem estava percebendo que tinha essa memória São coisas assim mais difusas, mais nubladas No certo sentido Isso é o subconsciente E o inconsciente é o processo onde as coisas não fazem sentido A gente se sente estranho, se sente esquisito Mas é um processo onde a nossa razão não consegue jogar muita luz Razão nesse sentido de analisar e perceber Ok? Então O caso do relacionamento com os pais Ele está dentro do karma que a gente não escolhe Literalmente assim É muito difícil Isso na cultura védica até possível Você escolher quem vai ser seu pai Mas isso é fora da curva De fato, a maior parte das pessoas Não escolhe quem são seus pais no sentido assim Como a gente escolhe relativamente o marido ou esposa E como a gente escolhe relativamente os amigos O lugar onde vai trabalhar Certo? Então eles expressam espaços da nossa psique mais inconscientes Ok? E quando a gente nasce A gente continua ainda durante um bons sete, oito anos Ainda não pensando muito e sentindo muito Certo? Até os sete, oito anos A gente exatamente não faz as coisas porque a gente pensa Nem porque exatamente a gente quer Mas sim porque a gente ainda é muito um com os nossos pais Aí tem uma fase que é mais pro mãe Tem uma fase que é mais pro pai E isso tudo depende do teu histórico anterior Certo? Isso é muito claro Quando você tem duas crianças numa família de idades muito próximas Certo? Quando a idade é muito distante uma da outra Isso fica um pouco mais tendo um outro fator Mas assim Suponha, você é irmã de uma pessoa que tem um ano Ou um mais ou a menos E o que você viveu na história com seus pais No geral é muito parecido com o que sua irmã viveu Ou qualquer coisa assim E mesmo assim a sua irmã tem uma visão muito diferente da tua Sobre aquele assunto E você tem uma visão A princípio a realidade, o objetivo dali é muito próximo Certo? No caso de gêmeos isso seria ainda mais próximo Quando tem tipo cinco anos de diferença entre um e outro A história que as pessoas estavam vivendo quando teve um filho Era muito diferente da outra normalmente Ok? Então o que é o ponto fundamental aqui? O que acontece na vida dos nossos pais Depende diretamente daquilo que a gente enxerga da história dos nossos pais É que nem você vai num filme, num teatro, num qualquer coisa E algumas coisas daquela peça te chamam mais atenção Outras coisas daquela peça chamam mais atenção pra pessoa que vê você do lado Que ela estava do teu lado assistindo aquela peça A ideia é mais ou menos a mesma coisa Então, por exemplo, se a gente tem um filho A forma como esse filho vai ver a nossa relação de cônjuge Não é exatamente a gente que vai determinar A gente vai influenciar É claro que se a gente estiver toda hora Dando exemplos que a gente considera saudáveis A chance de ter uma qualidade de mente mais saudável É maior do que se toda hora estiver brigando Ou querendo se matar, certo? Mas isso não é o fator determinante Dentro da perspectiva da psicologia védica O único fator que determina muito o que está acontecendo na sua mente É a relação dos seus processos mentais prévios Em relação ao que está acontecendo ali, certo? Imagina que você trabalhou a vida inteira com fabricar doce Aí você chega num lugar e você vê uma indústria de automóveis Aí você olha aquilo como uma fábrica de doces Onde tem o processo de comprar, não sei o que Não, aquilo não tem nada de uma fábrica de doces Mas a sua mente emula, replica aquilo dali, certo? Então, da mesma forma Se a mente da criança que chegou ali Tem uma mente muito favorável pra um sentido ou pra outro sentido Você pode estar vendo fábrica de automóveis E o teu sistema tá lendo Fábrica de doces Entende o que eu tô querendo dizer? Então, nesse aspecto Você não é responsável pelo O que o seu filho ou filha percebem de você Você é responsável pela geração de um estímulo Que a mente dele vai ter que digerir De acordo com algum sentido Então, assim A gente tem uma importância relativa? Sim, mas a gente não tem uma importância absoluta Certo? A importância absoluta é mais no sentido de como Aquela outra mente tá observando aqueles fatos Da mesma forma como A tua observação em relação ao processo dos seus pais É diferente de uma pessoa que tava próxima de você E tinha mais ou menos a mesma idade Tinha mais ou menos o mesmo sangue Não sei o que e tal Entende? Então, pra gente É muito importante deixar claro um ponto Você tem um Todos nós Temos uma importância muito grande Na qualidade dos estímulos que vão ser Fornecidos àquela mente Certo? Porque até os 5, 6 anos No geral A criança tem como principal fonte de estímulos Os pais Em todos os sentidos Desde o que põe na boca Ao que olha Ao que escuta Ao que toca Ao que não toca Certo? Nesse sentido A gente diz que existem 3 qualidades de estímulos Uma mais harmoniosa Uma mais agitada E uma mais entorpecida E o que a gente entende na psicologia védica É que quanto mais estímulo a gente dá Harmonioso Melhor a gente vai ter a capacidade De ajudar que ele tenha uma saúde mental Mas isso não quer dizer Que se você só deu estímulo É harmonioso Ele não vai ter uma mente harmoniosa Certo? E nem vice-versa de qualquer uma dessas coisas Mas é importante Certo? Esse relativo E lembrar que assim O absoluto De como aquela criança Vai se relacionar com aquele um dali Não vai depender exatamente Só da qualidade do estímulo Que foi colocado Tá? Então esse é um primeiro aspecto Que é importante deixar claro A gente tem um impacto Ele é importante Mas a gente não é culpado Ou responsável Em última instância Por nada Ok? A única coisa que a gente é responsável Em última instância É da nossa relação com a nossa mente E aí Esse aspecto É um aspecto importante De que A gente Acaba Muitas vezes Por esse processo subconsciente Inconsciente Ser preponderante A gente acaba Muitas vezes Repetindo padrões Subconsciente Inconscientemente Ok? Muitas vezes A gente tem uma relação Mal resolvida com a mãe Aí nos relacionamentos De cônjuge A gente projeta isso Né? A nossa psicologia Fala bastante disso Mas por quê? Porque a ideia É que os seus canais mentais Seu sistema de navegação Foi formada Dentro de um modelo Que depois É difícil Você encaixar Outra coisa Imagina aquele puzzle Quebra-cabeça Aquilo tem um determinado formato E é muito difícil Você montar uma outra coisa Enquanto aquelas pecinhas Estão com aquele formato Né? O que a gente faz Na psicologia védica Não é ficar tentando Montar o quebra-cabeça Na marra De uma forma diferente Ah Eu não quero ser mais assim Eu não vou mais Aceitar esse tipo de coisa Você fica brigando Com aquilo Sabe? Para a gente isso É você querer ficar Formando o quebra-cabeça Na marra Tipo, não Não é assim Eu vou forçar Você cedo O que é a solução Da psicologia védica? Suponha que você Pega uma tesoura E você sai cortando Todas as bordas E aí elas podem passar A se encaixar De uma maneira diferente O que é que significa Cortar todas essas bordas De uma maneira pragmática E não ilustrativa É perceber Que Todos esses canais São processos Que você faz Sem perceber Porque você está Num processo mental Muito rápido demais Ok? Então basicamente É o seguinte De uma maneira Mais clara Quando você está De bem com a vida É muito mais fácil Você lidar Com as situações Estressantes Por quê? Porque você tem Mais capacidade De olhar aquela situação Com calma E falar Não é bem assim Sabe? Você está Com o teu sistema mental Mais relaxado Diante daquele estresse Isso permite você Parar e olhar A situação De uma maneira Mais distanciada E falar Olha Olhando isso De uma perspectiva diferente Pronto Se desidentificou No momento que você consegue Esse distanciamento É como se tivesse As bordas Do quebra-cabeça Estão sendo cortadas Ok? Então O fundamental Para a gente Não é exatamente assim Ah, eu tive uma história De um pai Que me bateu Ou ah, eu tive uma história De uma mãe Que não sei o que E tal E coitadinha de eu Por conta disso Isso Na perspectiva Da psicologia védica A gente É vacinado Imunizado Em relação A ideia De auto-vitimização A ideia do carme É uma ideia Muito bonita Nesse sentido De que assim Tudo que acontece contigo É fruto daquilo Que você plantou E não tem a menor exceção Mesmo que as coisas Não sejam explicáveis Num determinado momento Porque foram plantadas Em vidas que você não se lembra Ela continua A ter sido plantada Pelo princípio Que hoje está reencarnando Como Tiago Ou qualquer coisa que seja Entendeu? Mas foi o princípio Que reencarna agora Nesse instante Como Tiago Que plantou aquilo Que está impactando agora Certo? Então Qual é o lado bom Dessa história? É que tudo que você Começa a plantar De hoje em diante Daqui ao futuro Vai começar a impactar De uma maneira Mais favorável O que isso significa De uma maneira Mais simples No nosso dia a dia? A gente precisa Ter momentos De relaxamento mental Descompressão De estresse Essas coisas De uma forma Bastante regular Como uma prática Que na cultura Do yoga Etc E tal É meditação Mas Talvez seja um pouco Rápido demais Um salto grande demais A gente falar Então hoje A partir de hoje A gente tem que meditar Não sei quantos minutos Não sei qual hora Não sei o que Não sei o que Uma boa forma De meditação Que está acessível A qualquer cultura Humana É a música Certo? A arte A dança Todos aqueles processos Onde você consegue Escrever O seguinte comentário Nem parecia eu Que estava fazendo As coisas Meio que estavam Acontecendo por si Se a pessoa Está fazendo Marcenaria Se a pessoa Está Pintando um quadro Se a pessoa Está Olhando as estrelas E vendo Forma da nuvem Ou qualquer coisa assim Porque um desses processos É um processo Onde sua mente relaxa E você consegue Fazer com que O fluxo de pensamento Fique mais estável E você consegue Fazer com que Você tenha menos Tensão mental Certo? Então antes da gente Virar um yoga De meditar Quatro e meia da manhã Não sei o que Vamos escutar Um pouco mais de música Dançar Sair para dar um passeio De bicicleta Fazer crochê Cozinhar Qualquer coisa Que você consiga Deixar a tua mente Ficar um pouco mais de silêncio Certo? Porque aí A gente consegue Assim Antes de Lavar o Pedacinho da roupa Que não limpou Na máquina de lavar A gente pega Aquela quantidade De lama E ketchup E o que quer que seja E põe na máquina de lavar Tira o grosso Certo? E aí depois de tirar o grosso Fica muito mais fácil O que precisa limpar De uma maneira mais adequada Certo? E isso a gente só consegue Tendo alguma prática Que aí pode ser tipo Escrever um diário Regar um bonsai E daí Entendeu? Essa parte do E daí É o mais fundamental Que permita você Jogar fora Uma quantidade Muito grande De estresse E aí com a quantidade Pequena de estresse Que ficou manchado mesmo Que ficou marcada ali Aí a gente lida com eles Porque senão A gente fica jogando Muita energia fora E a gente nem sabe Qual é o problema Entendeu? Então a gente tem que Passar um pente fino Ou uma máquina De lavar na história E começar A estar disponível Para ver Quais são os comportamentos Que a gente replica Dos nossos pais De uma forma mais consistente Quando a gente não Está estressado Ok? Porque quando está estressado É fácil replicar Um monte de comportamento Destrutivo Ok? E aí agora A gente vai Buscar ferramentas Nosso dia a dia Que sejam viáveis nisso E não que sejam Assim coisas Que os livros De Ayurveda Recomendam E que você Não necessariamente Consegue botar na prática Certo? Desejo uma atenção Mais personalizada? Entre em contato E saiba como Namastê